A CIDADE NO BRASIL O pão nosso de cada dia dai-nos hoje Pai, dai-nos o pão que revigora as forças físicas Mas dai-nos também o pão para o espírito Perdoai as nossas dívidas Mas ensinai-nos antes a merecer o vosso perdão Perdoando aqueles que tripudiam sobre nossas dores Esfezinham nossos corações E destroem nossas ilusões Que possamos perdoá-los Não com os lábios e sim com o coração Afastai do nosso caminho Todo sentimento contrário à caridade Que este Pai Nosso Seja dadivoso para todos aqueles que sofrem Como espíritos encarnados ou desencarnados Que uma partícula deste Pai Nosso Vá até os cárceres Onde alguns sofrem merecidamente Mas outros pelo erro judiciário Que vá até os hospícios Iluminando esses cérebros conturbados Que vá aos hospitais Onde muitos choram e sofrem Sem o consolo da palavra amiga Que estes que nesse momento Transponhem o pórtico da vida terrena para espiritual Tenham um guia E vosso perdão Que este Pai Nosso Vá até os lupanares E erga estas pobres infelizes Que ali foram tangidas pela fome Dando-lhes o apoio e a fé Que vá até o seio da terra Onde o mineiro está exposto ao fogo do grisul Que ele, fim do dia, possa voltar ao seio de sua família Tem de piedade dos órfãos e viúvas Daqueles que até esta hora não tiveram uma códia de pão Tem de compaixão dos navegadores dos ares Dos que lutam com os vendavais no meio do mar bravio Tem de piedade da mulher Que abre os olhos do ser à vida Que este Pai Nosso Vá até os dirigentes das nações Para que evitem a guerra e cultivem a paz Que a paz e a harmonia do bem Fiquem entre nós e estejam com todos Assim seja Música 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 Música